Senhor, tu me sondastes e me conheces, tu conheces meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento, cerca meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fazer minha cama no mais profundo do abismo, lá tu estás também, Senhor. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará. E a tua destra me susterá. Se eu disser, as trevas me encobriram e a luz ao meu redor se transforma em escuridão. Até mesmo as trevas não serão escuras para ti, Senhor. Mas a noite resplandecerá como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois formastes os meus rins e entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são tuas obras e minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formada e entretecido como nas profundezas da terra. Teus olhos viram meu corpo ainda informe e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria em maior número do que a areia, sim. Se os contasse até o fim, ainda estaria contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Eles falam malvadamente contra ti, ó Senhor. E teus inimigos tomam teu nome em vão? Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem. Não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo. Eu os tenho por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno.